Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Fórmula 1 2016 aqui no canal do Velocidade Alta. E hoje a gente vai para aquela corrida que, para quem assiste, é considerada uma das mais charmosas de todo o calendário. Mas, para quem corre, é um inferno, principalmente se você não for o primeiro colocado na corrida. Vai ser difícil nos treinos livres. Eu tive um desempenho até relativamente bom, porém, em todos os três treinos livres, eu bati e destruí meu carro em algum momento do treino. Principalmente quando eu estava dando mais voltas, eu estava ficando confiante. Então, vamos ficar de olho aí para ver o que acontece na corrida, hein? Primeiro, vamos para a nossa volta de classificação. Acompanha aí a nossa volta. Vamos ver em que posição vamos largar. E fiquem aí com a narração do Daniel e os comentários do Mr. M. Eu volto lá no fim do vídeo, hein? Vamos lá no fim do vídeo. E é isso aí, pessoal. Daniel aqui na área para fazer a narração dessa corrida de Mônaco. Vamos aí acompanhando a parte final da volta do Dan. Ele vem melhorando o seu tempo, porém, acho que é difícil chegar na pole, hein? Vamos ver aqui. Ele vai contornando aqui a última curva. Equilibra o carro aqui na reta. Despeja potência. Abre a asa. Usa todo o carro. E completa a volta. Faz um 14.510. Assume a terceira colocação. E com essa volta, ele termina o treino em terceiro. Ninguém mais melhorou. Fernando Alonso vai ser o pole. Janssen Button em segundo. Rosberg em quarto. Lewis Hamilton na quinta colocação. Ele que é o rival do Dan aí na corrida. O Felipe Massa foi eliminado ainda no Q1. Vai largar apenas na 17ª posição. Então o Felipe vai ter uma corrida complicada. A Williams está depositando todas as esperanças dela no Dan aí. Ver se ele consegue fazer uma largada que surpreenda os carros da McLaren. Porque os carros da McLaren nos treinos andam muito bem. Mas em ritmo de corrida, a Williams do Dan é melhor. Então fica a expectativa aí. Mr. M, o que você tem a dizer? Olha, a corrida vai ser interessante. O Dan vai jogar tudo nessa primeira curva. Vamos ver o que acontece, hein? Corrida promete. Boa. Vambora. Bora para a largada. É isso aí, pessoal. Tudo pronto aqui. Vai começar o Grande Prêmio de Mônaco. Sobem-se as luzes. Vai começar. Está valendo a corrida. Começa o Grande Prêmio de Mônaco. Olha só o Dan tentando colocar por dentro das duas McLaren. Vai ficar prensado no meio, hein? Olha só. Ele ultrapassa aqui os dois. Segura aqui para não bater no muro. Assume a ponta. Deixa a adição o Button em segundo com o Fernando Alonso na terceira posição. Hamilton supera o Rosberg. Assume a quarta. Rosberg cai para quinto. E o Dan assume a primeira colocação do Grande Prêmio de Mônaco. Bem que o Mr. M falou, hein? Que ele ia jogar tudo nessa largada. Olha só com o Alonso e o Button lado a lado aqui. O Alonso ganha a posição do Button. Deixa o Button em terceiro. E com isso pode ser que já seja um jogo de equipe da McLaren. Ou pode ser que o Alonso tenha aproveitado a chance que deu ali para poder tentar não deixar o Dan fugir, hein? Com isso a corrida fica com o Dan em primeiro, Alonso em segundo, Jenson Button na terceira colocação, Lewis Hamilton na quarta com o Nico Rosberg em quinto. Parece que ele é uma bandeira amarela localizada, mas já foi. Bandeira verde tudo certo. O Felipe Massa ali manteve a sua posição, está ali no bolo, ali brigando. Vamos ficar de olho aqui para ver se ele consegue se recuperar e se ele faz uma estratégia diferenciada. O Dan já vem aí para completar a primeira volta. Mr. M, o que você achou dessa largada? Parecia que eu estava adivinhando. O Dan foi lá e apostou todas as fichas dele nessa largada porque ele sabia que ali era a chance que ele tinha na corrida. E agora o que ele faz? Ele vai tentar aproveitar esses pneus ultramacios, que é o pneu que ele tem o melhor desempenho. vai tentar abrir vantagem para quando chegar a hora da parada ele voltar tranquilo e poder controlar a vantagem dele. Vamos ficar de olho para ver se é isso que acontece. É isso aí. O Dan já vem aqui na segunda volta. O Felipe Massa entra nos boxes. Olha só. As imagens não mostraram, mas parece que o Massa se envolveu em algum acidente ali. Isso mesmo, ele perdeu o bico, ele trocou o bico ali. Vai para os boxes. Comprometidíssima a corrida do brasileiro Felipe Massa. Vai voltar nas últimas posições e vai ter que contar com milagre. Vai ter que contar com algo fora do comum para poder tentar chegar na zona de pontos, o que é muito difícil. O Dan vem aí dentro do túnel, abrindo vantagem para cima do Alonso. O Button vem comboiando ali. Lewis Hamilton já vai ficando um pouquinho para trás e Rosberg já está ali três segundos atrás do Hamilton. Vamos acompanhar a diferença aqui. Eles vão passar aqui, vão vir para os S da piscina. O Dan ali vem passando, já bota quase um segundo para cima do Alonso. 968 milésimos para ser mais preciso. O Dan vem contornando a rascassa ali para completar a segunda volta e abrir a terceira. Vamos ver aqui, ele equilibra o carro ali, a ponta aqui nessa reta curva de Mônaco, como alguns chamam, né? Mas vem passando a reta dos boxes, com o Beto faz 1.16.103. É a volta mais rápida da corrida no momento. Dan passando aqui já para completar mais uma volta. Vamos ficar de olho aqui, porque já tem equipe se aprontando no box aqui. McLaren já está pronta. Vamos ficar de olho aqui, ver se eles tentam alguma coisa. A vantagem do Dan já está incrivelmente alta. O Dan já passa aí para 4.3 segundos para cima do Janssen Button e Fernando Alonso nos boxes, hein? Lewis Hamilton também no box e com isso, Hoisberg vem ali na terceira posição. Hoisberg que largou com uma estratégia diferente. Largou de super macios. Ele vai tentar usar a parte final da corrida com o carro mais leve para colocar os ultra macios e tentar levar vantagem. Vamos ver se ele consegue aí arrumar alguma coisa para cima do Hamilton, né? É porque para cima das McLarens do Dan está muito difícil, porque eles já tinham muita vantagem, hein? O Dan vem aqui se encaminhando para o box aqui. Olha só, o Williams pronta. O Button parou na final da volta anterior. Com isso, Hoisberg é o segundo, o Vettel é o terceiro. Vamos ver que o Dan tem bastante vantagem, mais de 10 segundos para cima do Hoisberg. Ele deve voltar muito bem posicionado. O Williams troca aqui 2.2. Mas relativamente bom. Não foi aquele 1.9 da última corrida que o Dan tomou a punição. Que, aliás, se você não assistiu, assista a corrida da Espanha. Já está lá no nosso canal aí para você assistir e acompanhar essa corrida. É uma recuperação fantástica, mas é um vacilo do Dan. Olha só, ele vem voltando aqui na terceira colocação. Hoisberg é primeiro, Harianto é o segundo, com Nico Huckenberg na quarta posição. Sendo que o Dan voltou em terceiro, hein? Voltou muito bem posicionado, bastante vantagem, deixou as McLaren ali presas atrás do Nico Huckenberg. E com isso, o Dan tenta se aproximar aqui do Harianto. A vantagem no momento ali do Indonésio. O Harianto é Indonésio, Mr. Nen? Olha, rapaz, vamos focar no que interessa mesmo aqui, que é a corrida. A nacionalidade do Harianto não interessa muito. Não que eu não saiba, né? Eu até sei, mas vamos focar no que interessa. A vantagem do Dan aqui é de 3.2. É de desvantagem, na verdade, que ele tem para o Harianto. E ele vem com tudo agora com pneus novos, tenta diminuir essa vantagem. Esse Mr. M é sempre muito engraçado. Ótimo, boa, Mr. M. Vamos deixar essa nacionalidade para depois aí. E vamos focar no que interessa aqui, essa aproximação do Dan para cima do Harianto. Vamos passar aqui na segunda intermediária. O Dan já baixa ali para 3 segundos. Porque os pneus ainda estão frios, ele está se aquecendo ainda. No final dessa primeira volta aí de pneus novos, ele deve começar a atingir o ponto ideal. E vai começar a baixar bem essa vantagem. Vamos acompanhar aqui. O Rosberg passa, abre a nona volta. O Harianto também já passa aqui. O Dan vem completando aqui. Obviamente uma volta mais lenta. 1.19.055, que é a volta de retorno ao box. A vantagem cai mais um pouquinho para 2.9. E ele vai abrindo vantagem para a zona do Huckenberg. E Huckenberg vai fazendo papel fundamental para o Dan no momento. Segurando as duas McLaren, Button e Alonso. Alonso e Button nessa ordem. O Alonso voltou na frente. E o Huckenberg, minto. O Rosberg vem na ponta com o Harianto em segundo, hein? Vamos acompanhar aqui. Vamos aumentar o som aí. Vamos ouvir aí o trabalho do motor da Mercedes no carro da Williams. Acompanhar o Dan aí. Vai entrar no túnel agora. Vamos ficar de olho, hein? E beleza. Olha só, o Dan já passando aqui no S ali depois do túnel. Vem fazendo ali a curva e se encaminhando para os Ss da piscina. Ss muito rápidos. Olha só, faz a primeira perna. Faz agora, vem para a segunda. A vantagem do Harianto para ele é de 2.3 no momento. O Rosberg passa direto. Harianto vem para o box, hein? Harianto vem para o box. Dan vai assumir a segunda colocação. Passa o Rosberg, rasga a reta e completa a nona volta, abrindo a décima. O Dan vem já na segunda posição, faz 1.16.2. E vem se aproximando agora do Rosberg, hein? Ele, na verdade, não precisa nem atacar o Rosberg. É só ficar aí comboiando, se aproximando, para poder esperar o Rosberg fazer a parada dele e voltar aí a assumir a primeira posição. É bom até ele deixar esse espaço, porque aí ele não fica com aquele ar poluído na frente dele, né? O Rosberg vai estar bloqueando ali, vai fazer o carro dele superaquecer e fazer com que o Dan, se o Dan ficar andando muito próximo ali do carro do Rosberg, vai fazer com que ele fique perdendo a frente do carro, e que não é o ideal, né? Imagina aí jogar essa corrida fora aí, já basta da Espanha, não vamos correr nenhum risco, né? É isso aí, bem falado. O Dan tem que ficar esperto aí, não pode jogar a corrida fora, ele vem com grandes chances de faturar esse grande prêmio de Mônaco. Ele que na primeira temporada dele de estreia pela McLaren, ele bateu, não terminou a corrida, e no ano passado ele já, o Williams já conseguiu a primeira vitória dele no Principado, e está muito bem na fita para tentar conseguir a segunda vitória dele. Claro, ainda muito longe do Ayrton Senna, do Graham Hill, que são os dois maiores vencedores de Mônaco, o Senna com seis vitórias, o Graham Hill com cinco, e o Dan ainda está começando a história dele aí. Olha só que o Rosberg para nos boxes, vai fazer a sua parada, vai colocar pneus ultramacios, e com isso o Dan já passa na primeira posição, na décima primeira volta, vira 1.15.8, abaixou ainda mais o tempo dele, e o Huckenberg já passa aqui na segunda posição, o Huckenberg não quer saber de parar não, o Huckenberg aí está seguindo aí, o carro da Força Índia gasta menos pneu, e o Huckenberg vem com uma estratégia muito boa aí, pode ser que ele se dê bem aí no final da corrida, hein? Alonso em terceiro, Button na quarta colocação, e Lewis Hamilton na quinta colocação, o Dan vem tranquilo, tranquilo aí, contornando aí o Lewis, vem aí para poder tomar direito e aí já acessar o túnel, essa curva aí que ficou clássica, marcada por Ayrton Senna, quando ele vinha para a vitória em 1988, e bateu aí na entrada dos boxes, muitos dizem que ele queria dar uma volta para cima do Prost, enfim, muitos dizem que ele se desconcentrou, e aí com isso perdeu uma vitória que era certa, ele tinha mais de 50 segundos, mas ficou para a história. Vamos aqui dar uma olhada na diferença aqui do Dan para cima do Huckenberg, 8.9, uma vantagem fantástica, lembrando que o Huckenberg ainda não parou, hein? O Huckenberg vem aí para fazer um trecho final aí muito rápido, com carro leve, com pneus ultramacios, bem novos, hein? O problema é que Mônaco é difícil de ultrapassar, mas aí quem sabe se ele não apronta alguma coisa e ganha alguma posição, hein? Esse carro da Força Índia é muito bom, o carro da Força Índia gasta pouco pneu, é uma equipe que evoluiu bastante. Olha só o Dan aí, olha só, calma aí, Mr. Emo, o Dan deu uma tocada no muro ali, passou raspando no guarda-reio, mas por sorte não o suficiente para poder quebrar o carro, hein? Por sorte, o Dan agora quase que joga a corrida fora aqui, se desesperou, às vezes pode ser o seguinte, a equipe pode ter mandado ele abaixar um pouco o ritmo, e isso faz com que o piloto desconcentre. Às vezes é melhor deixar o piloto quieto lá, correndo, mantendo o ritmo dele, porque ele está mais concentrado. Numa dessas, pede para ele levantar um pouquinho o pé, joga a corrida fora, não é, Mr. M? É isso aí, tem pilotos que tem horas que você pede para ele dar uma tiradinha de pé, levantar um pouco, andar um pouco mais chegado, ele perde toda aquela concentração, porque os pilotos precisam estar muito concentrados para poder acertar a volta inteira e aguentar esse ritmo aí, muito longo aí dessa corrida de Mônaco aí, que é muito desgastante para os pilotos. Mas eu dizia que a Porsche Indy tem um carro muito bom, já superou a Red Bull aí, vem fazendo um campeonato muito tranquilo, e está quase aí chegando próximo de se entrometer na briga com a Ferrari no campeonato de construtores, hein? É isso aí, mas enquanto isso, a gente vem aqui para a ponta, o Huckenberg parece que agora vem para os boxes, vem para os boxes Nico Huckenberg, Alonso assume a segunda posição, Bantam é o terceiro, Lewis Hamilton na quarta colocação, com Nico Huckenberg em quinto. E o Dan vem tranquilo aí, muita vantagem, agora é só ficar esperando aí a bandeirada final, não tem para quem andar rápido, a vantagem para cima do Alonso é de 10 segundos, ele pode perder um segundo por volta, vamos ver o que ele faz aí, hein? Dan vem aqui entrando aqui para assumir, assumir não, para completar a penúltima volta e abrir a última volta do Grande Prêmio de Mônaco, a vantagem dele para cima do Alonso é de 5.8, e imediatamente atrás dele, ele está o Magnussen, que já tomou uma volta de retardatário, então o Dan ainda tem o Magnussen como escudo aí para cima do Alonso, o Alonso se quiser tentar se aproximar, coisa que não tem mais como, não dá mais tempo, última volta, ele ainda teria que superar o Magnussen, e a gente sabe que ultrapassar em Mônaco, mesmo retardatário, querendo facilitar a vida, é complicado, você vê que a vantagem já sobe ele para 6 segundos, e o Dan vem com tudo aí para ganhar mais uma corrida, vai ser a quinta vitória dele na temporada, uma temporada que mostra maturidade, mostra que o Dan está com sangue nos olhos, ele que tinha tudo também para disputar o título no ano passado com o Jansson Button, mas uma série de azares e infortunios, fez com que ele tivesse a sua participação no campeonato abreviada, mas esse ano, olha, ele vem com tudo, e mostra que tem condições plenas de se sagrar bicampeão aqui no Fórmula 1, vem aqui passando pela última vez nos S's da piscina, vem para a segunda perna aqui, equilibra o carro, aponta, você vê que ele nem usa tanta pista, freia, segunda marcha, passa na rascasse, dá uma arrumada aqui, vai trocar a marcha? Não, mantém a segunda, equilibra o carro, aponta na reta, terceira, quarta, olha a bandeira quadriculada, vem para a vitória, Dan Moran vence o grande prêmio de Bônaco, sensacional, que vitória, que vitória, Dan ganha o grande prêmio de Bônaco, impõe a sua quinta vitória na temporada, deixa Fernando Alonso na segunda colocação, com o Button em terceiro, Lewis Hamilton em quarto, Nico Rosberg em quinto, Dan com isso abre 37 pontos de vantagem para o Alonso, e a Williams dá uma disparada no campeonato dos construtores, 26 pontos à frente da Williams, é aí Mr. Ennis? É, uma corrida fantástica, o Dan, ele ganhou a corrida na primeira curva, quando ele passou as duas McLaren pelo meio ali na Sandevon, ali ele ganhou a corrida, depois foi bem mais fácil. Bom pessoal, é isso aí, o vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que você tenha curtido mais essa vitória, e essa vitória eu dedico para vocês aí, que acompanham o canal, que comentam, que curtem, que estão inscritos, e essa vitória é para vocês, hein pessoal lá, vamos encher a cara de champanhe, a gente se vê semana que vem, na próxima vídeo, na Corrida do Canadá, e é isso aí pessoal, tamo junto, aquele abraço, valeu, fui! E aí E aí